Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sol Garrote e esse é o meu canal. Caso você goste desse conteúdo, deixe o seu joinha, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito. E hoje, primeiro, antes de falar do perfume, eu quero dar uma dica para vocês. Eu usei essa máscara aqui da Cisse, a Cisse que revende aqui no Brasil. Não sei o nome da marca dela, ela é uma máscara importada, made em Coreia. Ela é de ácido hialurônico, é daquelas máscaras que vem, aquele papel tipo vegetal, não é papel vegetal, bom, não sei o nome, mas é aquela que vem o produto embebido naquele papel que você põe no rosto e deixa ela por um tempo para absorver. Eu amei essa máscara. Por quê, gente? Ela deu uma firmada na minha pele, ela deu um... Logo na hora que eu tirei, que eu fui dar uma ajeitadinha naquele gel, né, todo que fica, eu fui passar para dar uma esfregadinha na hora que deu uma secada nela, depois do amém, a hora que você tem que deixar, ela deu uma tensionada, ela deu uma firmada na minha pele que eu amei. Então, assim, se eu achar, eu compro de novo. Não achei muito caro, não, tá? Principalmente porque é com ácido hialurônico. Paguei numa promoção 12 reais, tá bom? Então, vamos lá ao assunto que nos traz aqui hoje, que é esse perfume aqui da TB Cosméticos, o Melancia. Gente, esse aqui eu comprei no site da TB agora, final de ano, final de ano, início de ano, não me lembro bem a data, mas foi por aí. Ele estava em promoção por 49 reais, aqui o jatinho. Gente, eu amo esse cheiro de melancia. Ele tem, assim, eu sinto só melancia nele. Melancia, 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 melancia e mais melancia. Ele lembra o Babalu de melancia. Então, assim, ele não é um perfume... Ele é um perfume frutado e adocicado, mas ele não é aquele adocicado melado, tá bom? Não é, não. Ele fixa bastante. Em mim, ele chega a fixar 8, 9 horas, até mais. Se eu deixar, é que eu não fico muito mais do que esse período, porque a gente tá uma banha, né, gente? Não dá pra ficar 12, 13 horas. Quando eu dava plantão, o perfume ficaria 14 horas, talvez, na minha pele, tranquilamente, né? Entre plantão, ir e vir. Mas, hoje em dia, o máximo que fica um perfume comigo, antes de eu tomar os banhos, são 9 horas. Então, assim, ele ficou essas 9 horas. Ele projetou umas 3 horas. Desculpa. Ele projetou umas 3 horas. Eu só sinto melancia nesse perfume. É uma melancia... Desculpa. E eu sinto, assim... Eu não sinto aquele... Que vários perfumes costumam ter quando são gourmands. Aquele amargor que dá no fundo da garganta. Esse aqui não dá, tá bom? Você não vai sentir esse amargor. É super gostoso. Pro verão... Pra você fazer um passeio num parque, no shopping... Pra você sair com as amigas... É um perfume super descontraído. Ele me lembra muito... Passeio com as amigas. Quando a gente se reúne, vai lá no shopping, ou vai num barzinho com as amigas... No final de tarde, senta lá numa mesa... Bebe, come, bate papo, ri... É isso que esse perfume me lembra. Me lembra... Conversa com as amigas... Alegria... É um perfume pra cima. Tá? Bem gostoso mesmo. Eu gostei bastante. Tenho usado, assim... Não tenho usado tanto quanto eu gostaria. Porque eu tô com muita coisa aqui. Que eu tô testando pra vir, pra trazer resenha pra vocês. Eu comprei muita coisa agora no final do ano. E não tô dando conta de usar tanto quanto eu gostaria algumas fragrâncias justamente pra estar testando. Mas, gente, eu não consigo parar de tirar. É muito bom. Não tenho parceria nenhuma com a TB. Tá? Compro com o meu dinheiro. Eu espero entrar lá o perfume que eu quero na promoção. Porque eu sou dessas, né? Fazer o quê? Né? Sou aposentada. Ganho pouco. Então, gente... Eu espero sim lá. Fico de olho se alguém desapega de alguma que eu tô interessada pra pagar um pouco mais barato. Mas é assim a vida. Fazer o quê? Né? A gente tem que fazer o dinheiro render. Então, caso você goste de perfumes frutados. Com essa pegadinha gourmand. Lembra, sim, muito chiclete. Que fixa bastante. Que projeta legal. Que vai valer o investimento. Ele tava na promoção agora na TB. Eu não lembro se eu paguei R$45,99. Ou foi R$49,99. Foi mega barato. Tá? Pro preço normal dele. Ele costuma custar lá em torno de R$100. Então, foi 50% de desconto. Foi bem bacana. São 120ml de perfume. Que eu vou me deliciar por muito tempo, gente. Tô amando essa fragrância aqui. Quem me apresentou ela foi a Cisinha. Do canal Cisinha Cheirosa. Caso você não seja inscrito no canal dela, vai lá. Que ela é uma querida. É uma amada. É uma amiga que esse mundo da perfumaria me trouxe. Que eu gosto muito, tá? Um beijo pra vocês. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Comente, compartilhe. Por favor. Você aí que tá sempre vendo os meus vídeos e não é inscrito. Que custa? Vai lá, se inscreve. Beijo, até a próxima. Tchau.